As maiores vendas de jogadores brasileiros para a Europa A venda de Hendrick, jogador do Palmeiras, para o Real Madrid tornou-se a segunda negociação mais alta da história do futebol brasileiro. O valor da transferência foi de 72 milhões de euros, o equivalente a cerca de 405 milhões de reais na cotação atual. Esse valor só não ultrapassou a compensação financeira de quando Neymar deixou o Santos para o Barcelona por 88,4 milhões de euros, cerca de 497,9 milhões de reais na conversão da moeda. Embora as cotas de dinheiro no futebol fossem diferentes na época da transferência de Neymar, o negócio ainda é considerado o maior já registrado no mercado financeiro da bola. Além do valor oficial da transação, houve consideração sobre possíveis valores irregulares envolvidos no acordo. Hendrick só poderá se juntar ao Real Madrid em julho de 2024, quando completar 18 anos, idade mínima permitida pela FIFA para que um jogador possa deixar seu país de origem e atuar em um clube internacional. O clube espanhol já tem outros quatro jogadores na lista dos mais caros. Rodrigo, que foi vendido pelo Santos em 2017. Vinícius Júnior, do Flamengo em 2018, Renier, também do Flamengo em 2020, e Robinho, em 2005. Além de Hendrick, outros jogadores brasileiros também foram vendidos por valores expressivos. Terceiro Rodrigo foi vendido por 45 milhões de euros em 2017. Quarto, assim como o Vinícius Júnior em 2018. Quinto, Lucas Moura deixou o São Paulo rumo ao PSG por 43 milhões de euros em 2012, enquanto o sexto, Lucas Paquetá foi vendido pelo Flamengo ao Milan por 35 milhões de euros em 2018. Sétimo, Gabriel Jesus saiu do Palmeiras para o Manchester City por 32,7 milhões de euros em 2016. Em 2016, oitavo Oscar deixou o Internacional para o Chelsea por 31,9 milhões de euros em 2012. Nono Denilson foi vendido pelo São Paulo para o Betis por 31,5 milhões de euros em 1998. E décimo, Arthur saiu do Grêmio para o Barcelona por 31 milhões de euros em 2018. Além desses jogadores, vários outros foram vendidos por quantias significativas, como o Reynier, Flamengo Real Madrid, em 2020, Gabigol, Santos Inter de Milão, em 2016, Bruno Guimarães, Atlético Lyon, em 2020, e Alexandre Pato, Inter Milão, em 2007, todos com valores na casa dos 20 milhões de euros. Inscreva-se no canal para ficar atualizado das notícias do futebol.